Não foi só Libertadores. Quem estava naquele estádio viu uma libertação. Em mais de 100 anos de história, o atleticano não havia experimentado tal sensação até aquele 30 de maio de 2013. Curvado, de joelhos e cotovelos na grama, Vitor desaparece sob uma pilha de jogadores. Na arquibancada, um choro compulsivo. Acho que foi o lance mais importante da história do Atlético. O drama veio já nos acréscimos. O empate em 1x1 contra o Tijuana do México levava o Atlético para a semifinal da Libertadores. Foi quando o Leonardo Silva acertou a cintura de Marquez dentro da área. O apito do desespero. Um silêncio ensurdecedor. Orações descoordenadas, enquanto o colombiano Riascos se preparava para a cobrança. Com a melhor campanha da fase de grupos, o galo começou aquela Libertadores com o pé direito. Mas o esquerdo, de Vitor, seria o símbolo daquela conquista. Aí o Riascos, Riascos, Vitor, pegou! Vitor salva o galo do orto! Só mesmo a catarse do futebol para tirar uma cerimônia de canonização da Praça de São Pedro. Só mesmo São Vitor. Num time em que o número 10 era sinônimo de magia, foi um milagre que deu a Vitor milhares de devotos. É uma emoção muito grande, poder ajudar num momento tão crucial. Acho que, talvez não pela partida que fizemos hoje, mas pelo campeonato, pelo ano que a gente vem fazer, nós merecíamos essa classificação. Aqui é galo, aqui é orto, aqui é futebol, aqui é Vitor! Tchau, 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 tchau!